A RTP vai ficar sem publicidade até 2027. Esta é uma das quatro medidas do Plano de Ação para a Comunicação Social para a Televisão Pública. O Governo confirmou esta terça-feira o fim da publicidade na RTP. São 30 as medidas do Plano de Ação para a Comunicação Social, com o tempo de publicidade da televisão pública a diminuir 2 minutos ao ano. A publicidade vai descer 2 minutos no ano até 2027, ou seja, dos atuais 6 minutos passarão para 4, de seguida para 2 e em 2027 deixa de ter publicidade comercial. E deverá ser compensado com espaços de promoção de eventos culturais. Esta é a maior novidade do Plano, onde se prevê igualmente a revisão do contrato de concessão do serviço público, a fim de modernizar e diferenciar a televisão do Estado dos outros canais. Segundo a Luz, à medida faz parte do Plano de Ação para a Comunicação Social, apresentado por Luís Montenegro e Pedro Duarte, que prevê nova legislação para o setor e novo contrato de concessão do serviço público para a Estação do Estado. O documento vai estar dividido em 4 eixos. A regulação do setor, serviço público concessionado com a RTP e Lusa, incentivos ao setor e combate à desinformação e literacia mediática. O objetivo desta medida é criar condições para que a RTP, nas grelhas de programação, se concentre na prestação de serviço público, sem que dependa de receitas publicitárias de natureza comercial. Neste plano está também previsto um programa de reorganização, com um plano de saídas voluntárias até 250 trabalhadores, com a contratação de um novo trabalhador com perfil diferente, digital, por cada duas saídas. Entretanto, com a entrada em vigor já este mês da medida, a finalidade é proporcionar um contexto de modernização e gestão mais eficiente dos recursos da RTP, apoiado na tecnologia e em soluções digitais que preparem a televisão do Estado para a afirmação presente e futura. No capítulo dos incentivos ao setor em geral, o governo reconhece que é necessário fazer um estudo de mercado jornalístico e avaliar o atual regime, promovendo ao mesmo tempo a integração das plataformas digitais e a promoção da modernização tecnológica. O que é o governo reconhece que 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 o governo